Fala, aventureiros! Olha só que beleza! Que top montagem que eu fiz aqui na minha carabina CBC-G2, tá? Visão noturna NV300 2022, tá? Esse aqui, galera, é uma câmera, tá? Com função de noite, tá? Ele tem uma função visão noturna. Você pode gravar vídeos durante o dia e durante a noite, tá? Eu acoplei aqui, tá? Com o nosso suporte de plástico na carabina CBC-G2, beleza, galera? Lembrando a vocês também, sempre vocês me perguntam onde comprar, onde adquirir. O link vai estar aí embaixo fixado na descrição do vídeo, beleza? Você encontra lá no nosso site, cassiaventura.com.br, beleza? Olha só que top montagem que eu fiz aqui. Ah, tá, e detalhe, vocês sempre me perguntam aí se dá pra ver a alça e a massa de mira, tá, galera? Eu adianto pra vocês aqui que você consegue ver a massa de mira, beleza? Lá na frente, a pontinha, tá? A alça de mira, vocês não conseguem ver. Pra quem usa aí no cartucheira, vai ser indicado. Você consegue usar e ver lá a massa de mira, beleza? Também lembrando a vocês que esse tipo de montagem aqui, olha só, é de plástico, tá? O suportinho aqui embaixo, não é indicado pra isso, tá, galera? Tanto o aparelho quanto essa montagem aqui, não é indicado pra isso. Mas tem muita gente que eu já vi, postando aí nos grupos aí, fazendo aqui essa montagem e usando em cartucheira e em outras carabinas, beleza? Aqui é só fazer o aperto aqui, tá? Tem que apertar pra ele ficar bem durinho aqui, bem fixo. Aqui é só uma adaptação rápida que eu fiz aqui pra mostrar pra vocês, olha só. Funciona muito bem, dá pra você usar tranquilamente e fica muito top, tá? Olha só que beleza. Já está ligado aqui também já, pra vocês verem, ó. Já está já ligado, tá? Olha só, você consegue... Olha lá, olha lá, que top, ó, galera. Lá tá a pontinha do cano, olha só. Tá vendo lá, galera? Você consegue ver tranquilamente, você consegue acionar o modo visão noturna, né? E fazer disparos aí durante o dia e durante a noite, ó lá. Vendo só a massa de mira lá na frente. Você consegue fazer o ajuste aqui do foco, ó. E ela fica filé demais, galera. Top demais, tá? Olha só. Ficou de bola, tá? Ficou de bola, fica aí. Mais uma dica pra vocês aí, beleza? Vocês sempre me perguntam e pediu pra poder fazer esse vídeo. O vídeo tá aí, tá? Funciona muito bem. E lembrando também de vocês, lembrando a vocês que vocês quiserem adquirir lá no site, caçaventura.com.br, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, galera. Tchau!